Ó Virgem Mãe Amorosa, Fonte de Amor e de Fé, Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. A Luzona Norte, canta X, canta X, canta X9. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, a energia do meu samba, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, a energia do meu samba, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. X9 é amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar, vem aí, dá na boca o sabor do açaí. Está, oh, oh, pra revitalizar E na procissão de pé do sírio de Nazaré Hoje clama em oração Ó Virgem Santa, abençoai meu pavilhão São quatrocentos anos, quatro anos no coração X9 é a vida comunal Amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar A energia do meu samba, vem aí Tá na boca o sabor do açaí X9 é a vida comunal Amor verdadeiro, sempre em primeiro lugar A energia do meu samba, vem aí Tá na boca o sabor do açaí Ecoou, ecoou Canta X O fardo do meu tambor Do amor de Assar Ao esplendor de Belém do Pará Lugar de lá na beleza Vem cá, pois que o tamanho da beleza Lindo, lindo, lindo! Onde a velha sábio adentrou Correu no mundo e tem história No metrão, no metrão! O povo do Pinamar Foi a primeira bala E fez a festa na aldeia É canto e devoção Somos todos irmãos Sangue e cabano Tá na veia O povo do Pinamar Foi a primeira bala E fez a festa na aldeia É canto e devoção Somos todos irmãos Sangue e cabano Tá na veia As margens do rio Negado proclado Destaque na cor e no seu paladar Dela tudo se aproveita Amor e sagrada Tudo de minar na dor Todos nós vamos de bem-estar Vou pra revitalizar Na procissão de pé Do sírio de Nazaré Hoje clama em oração Ô virgem santa Abençoa meu pavilhão São 200 anos Quadrados no coração X9 é X9 é Amor verdadeiro Sempre em primeiro lugar Muita saudade A energia do meu samba Vem aí A boca do sabor do açaí X9 é Amor verdadeiro Sempre em primeiro lugar A energia do meu samba Vem aí Cala a boca O sabor do açaí Vai eco E eco Meu coração maravilhoso O rufar do meu tambor Valeu comunidade!